Música Fala galera, vocês estão no Playland, quem fala com vocês é o Edu E galera, voltamos aqui pra mostrar o resto da minha coleção Que é esses mangás aqui, todos aqui que eu ganhei do meu amigo Mateus Que é esses mangás aqui, que é esses mangás aqui que eu ganhei do meu amigo Mateus Há muito tempo atrás Vamos começar aqui, esse vídeo vai ser um pouco mais rápido porque tem muito Porque tem muito Vamos começar Vamos começar essa brincadeira aqui já com One Piece Número 47 One Piece 34 Mostrar a arte aqui One Piece 58 Olha a arte que bonita One Piece 59 Esse aqui é bacana One Piece 61 Não sei se vocês compram mangás hoje em dia Mas antigamente os mangás eram muito mais baratos Olha aqui R$5,90 Hoje em dia você vai comprar mangás por R$11 R$6,30 Mas hoje em dia está mais ou menos na faixa dos R$10,00, R$11,00 Vamos mandar R$48,00 R$48,00 R$37,00 R$37,00 O que você fez? Eu não fiz nada Está saindo R$45,00 R$57,00 Esse é o Dragon Ball Esse aqui é do Dragon Ball A primeira geração O Goku Jovem gafanhoto ainda Com seu bastão A página desse é bem periferia Ela é bem branca E a dessas aqui já são Amarela Esse é assim A primeira edição brasileira Esse é o 8 O Goku jovem gafanhoto ainda Com seu rabo de macaco Esse aqui é o número 7 Esse aqui é o número 7 Esse é o 5 Abre esse aí O Goku conhece Kuririn É bem bacana mesmo galera Não vou ficar mostrando não Para não dar spoiler Eu odeio spoiler Esse aqui é do Samurai Esse aqui é do Samurai Esse é o número 47 Samurai 48 Essa aqui é minha série preferida É uma série de anime Série de anime preferida Cavaleiro Psodíaco 2017 Senseia Mas olha a textura também Para você ver Dá uma olhada na textura Uma veiura que é isso aqui Isso aqui é muito antigo Raro Muito raro galera Isso aqui é raro Se vocês estiverem não vendam Guardem Esse é o 3 Se quiserem vender Vendam para mim Manda uma mensagem aí Para mim Que vocês falam Que vocês estão querendo vender Eu compro Ah eu não compro Se for muito caro 13 E o 10 Acho que esse aqui Eles encontram o Wiki Não é? Mas o Wiki também Ah sim É verdade O Wiki está aqui O que é o seu dinossauro De que gosta desse dinossauro Não larga o dinossauro Esse aqui é o Blood Blood Sangue É bem legal Esse aqui Um pouco sangrento Para quem gosta de algo mais Obscuro Hunter vs Hunter Esse aqui Para quem Teve infância Já viu Se você é criança Você tem que ver Porque senão você vai crescer Uma criança Sem infância Slayer Número 5 É bem raro Tem até Essa aqui deve ser de Alguma coisa Café Sei lá Derramático E o Rakisho E o Rakisho Número 37 Número 37 Um lugar Bem legal Bem legal Continuando Temos o Hainarok 1 e 10 É bem legal Ele é tipo assim Um jogo Tem feiticeiro Mago Guerreiro Guerreiro Mas Faça Que é bem legal Também temos o One Guy Twins Twins Sei lá Uma coisa assim Que é um desenho Meio pornográfico Para quem gosta Mais de um Hentai Exhi Exhi Que fala Para quem gosta Mais de um Exhi Isso aqui é uma boa pedida Só procurar o nome Tem o Inu Yasha Assistia muito na TV Globinho Ele que era muito massa Fodão pra caralho Aqui é o número 34 Tem o Rek Eu não cheguei ali Eu não cheguei ali Eu não cheguei ali ainda O que você tá cansado de sair daí Fica aqui rapaz Esse aqui é o Sang King Número 21 25 22 Esse aqui eu não sei ler o nome dele Tá no Rio Avril Lavigne Que é o Da minha namorada Esse aqui é o volume 1 e 2 É bem legal De Florido Dois É bom pra menina A menina que gosta Sim As músicas da Evil Lavigne Tem que ser boas Mas eu vou lá Massa aí Um pouquinho Tem o Naruto Que é bem famoso Naruto que é o meu segundo anime preferido aí Depois de Dragon Ball E Cavaleiro Não, na verdade ele é o terceiro né Porque também tem Cavaleiro Zodíaco Tem o Naruto A Renata no regime Eu tenho mais Mas não tá aqui Tem o Hakun na frente Pra quem não conhece Pode tá achando que o Hakun é um menino Mas ele não é Ele é homem E aqui atrás tem o Zabo Eu tenho mais o Naruto Mas ele não tá aqui agora Fujiji Yushi Sei lá que porra de nome é esse aqui 32 Esse aqui eu não sei ler o nome também 32, 36, 28 28 Tem o Full Metal Alchemist Esse aqui que é também um dos animes que eu mais gosto aí Eu assisto bastante Ele é bem legal Não tem O 14 e o 25 Eu assisto bastante no enjoo dele Pra você assistir ele você tem que Ter um pouco de coragem aí Porque ele é bem satânico mesmo aí Vai pro lado obscuro das leis aí Cuidado Cuidado Esse aqui que é o Pokémon Primeiras aventuras do Pokémon Na verdade ficou bravo que eu disse Cuidado Mas é porque esse aqui é o meu Livro mais raro Esse aqui é o que eu mais canho ele Ele fica Separado dos outros em um plástico Bem reforçado mesmo Até me ofereceram muito dinheiro por ele Eu nunca quis Vender Esse aqui também foi um presente do Mateus E É isso aí galera Esse aqui É o Pokémon Primeiras Aventuras Brasileiro Não tá em inglês Nem japonês Tá brasileiro E eu também não vendo isso aqui Nem que me Me paguem muito dinheiro Esse aqui são alguns livrinhos antigos Que falava Que falava Sobre vários animes E tal Bastante coisa legal Que eu parecia que tinha neles mesmo É Antigamente era comum usar eles Mas hoje em dia É difícil você achar Uma loja que venda Porque a internet Acabou Fragmentando bastante A venda desses livrinhos Por causa que é um acesso mais rápido E na hora ali Você não precisa esperar pra comprar Então Tá aí Bem antigo e bem raro também Que eu não Não dou pra ninguém Não vendo Não faço nada Guardo também Essa katana de cabeça de cobra aqui Essa aqui eu ganhei do Mateus É um grande presente que ele me deu aí Eu guardo ela na minha parede Deixa ela Na minha parede aí de enfeite É 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 Que tão trabalhada Enfim Enfim Chiffre de Chiffre de Vado Então é isso Então é isso Great É só mostrar pra vocês aí Algumas coisas que possuo aí E alguns presentes que eu ganhei e se inscreva aí no canal e quem gostou é isso aí se inscreva aí no canal e quem gostou valeu galera, falou, até mais Rick, vou mostrar pra vocês o olho do meu gato aqui Rick, olha aqui Rick Rick, ele não quer Rick, mostra o seu olho abre o olho ele não quer, tá com muito sono galera, tá com muito sono olha a ração colocar a ração pra você ele não quer abrir falou galera, até mais se inscreve aí pra ajudar a gente